Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser bastante rápido, vou fazer apenas uma análise de uma tradução, que é a tradução do novo mundo, estou aqui com a versão em grego, ou seja, a tradução para o grego moderno e vou comparar com o grego antigo para ver se realmente bate, se realmente corresponde com o que está dizendo no texto do grego antigo. O texto que eu selecionei é a ceia mística, o jantar místico, a santa ceia, que você pode encontrar em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Então a gente vai olhar aqui nos evangelhos sinópticos. É bastante interessante. Quando a gente olha, por exemplo, Mateus 26, versículo também 26, você vai ver o seguinte, na pronúncia antiga, ou seja, tomai, comei. Isto é o meu corpo. Então, isto é o meu corpo. Quando a gente vai para Marcos 14, e para fazer essa comparação dos textos dos sinópticos, eu estou usando esse aqui, o sinópticos 4 Evangelioro. Eu gosto muito, é bastante útil essa ferramenta. Então, em Marcos, a gente vê o seguinte, também, lábete, fagete, tutestim, tossoma, mu. Então, olha só, tomai, comei. Aí, em algumas, alguns manuscritos tem uma variantezinha, né? Mas, deixei isso para lá, em relação ao comei. Isto é o meu corpo. Então, basicamente, igualzinho ao que a gente vê no texto de Mateus. Quando a gente vai para Lucas, Lucas 22, versículo 19, ele diz assim, Cailabon harton eucaristessas eclasen cai edocem autois legon. Tutto estim tossomamu. Isso é na pronúncia antiga, tá? Eu não estou pronunciando na pronúncia moderna, tá bom? Eu vou ler também na pronúncia antiga, né? Só para fins de curiosidade. Cailabon harton eucaristessas eclasen, quedo quenavtis legon. Tutto estim tossomamu. Tá? Então, tuto estim tossomamu. Isto é o meu corpo. E esse padrão se repete também em outras fontes cristãs. Por exemplo, em 1ª aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, Paulo fala também isso. Paulo diz, tutomu estim tossoma. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Tá? Então, e vocês têm outras referências também que têm a ver com isso, né? 1ª Coríntios 10, 16 ao 17. Tem também em Justino, tá? Justino fala a mesma coisa em relação a isso. Tutto estim tossomamu. Mesma referência. Tá bom. E vê. Então, você olha em todos os testemunhas do grego antigo, está muito claro. Estim. Ou seja, é. Tá? É o verbo ser aqui na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Está muito claro isso. É o verbo mais básico da língua grega. Não tem como alguém traduzir isso errado. Mas aí a gente vai na tradução do Novo Mundo. O que a gente encontra? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu vou abrir o de 1ª Coríntios 11. Vamos dar uma olhadinha aqui. Depois eu abro dos Evangelhos. Olha só. 1ª Coríntios 11, 24. Está assim. Em vez de traduzirem por afto, ine, tossomamu, o ine seria uma tradução do estin, do grego antigo. Eles traduzem por afto, simene, tossomamu. Ou seja, eles traduzem por isto significa o meu corpo. Tá? E também em relação ao sangue, eles fazem a mesma coisa. No versículo 25, eles colocam aftotopotire simene tinea diathique puerios vasitoemamo. Tá? Eles colocam também simene. Significa. Não é isso que está no texto do grego antigo. Então, só por desencargo de consciência, vamos abrir também. Eu já vi o texto, tá? Mas vamos abrir aqui para não ficar como se fosse algo isolado. E vocês podem consultar a tradução de vocês no próprio português, tá? Então, olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a tela para vocês verem diretamente. Eu acho que eu vou conseguir aqui com essa câmera. Deixa eu pôr aqui. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui está, ó. Simene. Ou seja, significa, né? Simene. Então, a gente percebe que há uma grande distância do original. Agora, sim, o fato é que dentro da teologia você tem várias interpretações a respeito do significado, do sentido da Eucaristia. também chamada de Santa Ceia, a Divina Comunhão, né? Em grego, Eucaristia ou Fiequinonia, em grego moderno, tá? Mas uma coisa é a gente falar então, você tem os zwinglianos, né? Os que seguem a abordagem zwingliana. Você vai falar ah, é tudo simbólico, né? Não tem nada de presença real, de Cristo, na Eucaristia, né? É só memória mesmo, só um memorial, né? Isso é uma coisa. Você interpretar como simbólico é uma coisa. Agora, você alterar a tradução para dar margem para a sua interpretação, aí já é um problema. aí trata-se de uma corrupção mesmo, certo? Então, assim, você pode discordar, por exemplo, da visão da igreja ortodoxa, por exemplo, que é a igreja da qual faço parte agora, né? Recentemente, me tornei membro, é uma visão de que, de fato, ali é o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a visão. Tá bom? Aí, dentro da teologia católica, católico-romana, mais especificamente, e eu não falo pejorativamente, tá? Católico-romano. A partir de São Tomás de Aquino, desenvolveu-se ali, né? Toda uma teoria, né? Digamos assim, talvez um pouco racionalista, da transsubstanciação, explicando como que é isso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que separar bem as coisas. Uma coisa é uma interpretação que cada um pode ter, cada vertente pode ter a respeito do texto. Agora, outra coisa é a gente alterar o texto. Então, por exemplo, quando protestantes interpretam de uma forma mais simbólica, embora dentro do protestantismo há várias visões sobre esse tema, mas quando interpretam como simbólico, eles se utilizam como base esse texto, que diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. então ninguém está modificando aqui, mas a tradução do novo mundo modifica não sei por que motivo, eu acho que talvez para, de alguma forma, se adaptar às suas crenças ou até mesmo pescar pessoas que têm já essa visão, essa visão simbólica, então a pessoa vai pensar isso aqui está mais certo na minha visão, só que não corresponde ao texto bíblico, o texto grego antigo não dá margem para você traduzir diversamente, é um texto muito simples, é um texto muito claro, qualquer um ali no primeiro mês de estudos de grego já consegue traduzir, é um texto fácil, mas aqui realmente está de um modo diferente, e essa questão da Eucaristia parece que é bastante diferente para eles, parece que eles celebram apenas uma vez por ano, enquanto, por exemplo, em igrejas protestantes, eu acredito que a maioria celebre uma vez por mês, igreja ortodoxa em toda a divina liturgia, a Eucaristia é celebrada, né, e salvo o melhor juízo, pelo menos eu perguntei para um testemunho de Jeová sobre isso, e ele me confirmou, eles fazem um evento muito grande, né, nesse dia, uma vez por ano, mas eles não participam da ceia, não participam da Eucaristia, não participam, apenas alguns, apenas a elite, né, só que o texto aqui é claro, né, fala bebei dele todos, né, e até caberia aqui uma crítica, né, eu não quero criar tretas aqui, atritos, mas, né, a gente vê que existe também a tal da comunhão sobre uma espécie, né, enquanto o texto aqui fala de ambos, né, fala do pão e do vinho, e ainda acrescenta bebei dele todos, tá bom? Então é bastante interessante, eu pretendo trazer mais reflexões essa semana, eu queria ter feito um vídeo sobre Justino, Marte, que no dia primeiro comemorou, primeiro de junho, né, comemorou, a igreja comemora, né, São Justino Marte, e agora, se eu não me engano, nesse sábado, a gente comemora Santo Agostinho de Pona, tá, então eu gostaria de trazer algo nesse sentido, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, até mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.